Ai gente, cheguei aqui na casa da minha mãe Gente do céu, eu tô nervosa, não vou mentir pra vocês Tô um pouco nervosa, eu tô até vendo que o João tá ali com a Bia ali na sala da frente e tal Mas enfim, eu vou lá falar com a minha mãe primeiro, vou pedir ajuda dela Conselho, enfim, vou contar pra ela que a Emily me ligou E eu vou ir, tomara que não dê nenhum B.O. Tomara, mas eu tenho que avisar meu irmão, senão ele vai lhe tomar um processo Enfim Oi, oi gente, tudo bom? Oi meninas, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Eu tô gravando um vlog hoje Oi, faz tempo que eu não conheço o seu canal, né? Faz um tempo, eu acho Oi gente, beleza? De boa De boa De boa, o que você tá fazendo? De boa De boa ficou em casa, trabalhando A gente só tá jogando conversa fora aqui de boa É? Dia chuvoso, não dá pra fazer nada, né? Pois é, pois é Eu vou lá falar com a mãe e a mãe, então ela está lá em cima? Ah, acho que ela está no quartela Tá, beleza A feita Ai, ai... Ai, gente do céu, eu não sei Pit gestor que passar Ai... Tô te liguei o menor Mãe? Posso entrar? Oi Monitor Benção Muito bem, eu sou aí Ai mãe tá aqui Vou eu precisar falar com você Isabel Que quer, foi Senta aqui, porque se você... Ai eu esqueci até que o André tinha trazido o Joaquim de manhã Pois é, de tão nervosa que eu tô Mãe, é o seguinte Você lembra que eu contei pra você Que a Emily foi lá na minha casa Pra falar do filho, do João e tal Mãe, deixa eu te ver aqui Você não vai acreditar Ai, tô até sem fôlego, tô nervosa Então mãe, ela me ligou hoje E falou pra mim, perguntou pra mim Se eu já tinha falado com o João Que já faz alguns diazinhos que ela foi lá, né Aí eu falei que ainda não Que tava com um pouquinho de receio De me meter e tal, aí ela falou assim Ah, então, pois é, então é o seguinte Se o João não resolver essa situação, até semana que vem Eu vou na justiça, e ele vai ter que Ele vai ser acionado na justiça e vai ter que assumir o filho dele Na marra, tá mais do que na hora já dele pagar a pensão Justiça, não, gente Pois é, mãe, pois é E por que o João Caetano não se vira a resolver isso logo Tem que resolver a situação de uma vez Com essa menina Não preciso conversar com ele Pois é, mãe, pois é, então, eu não ia falar nada Porque eu não queria me meter, eu te falei isso Mas só que não tem jeito, eu vou ter que falar com ele hoje Mas eu tô com medo, tipo, dele achar ruim Será que ele vai achar ruim, eu falar? Pathy, o problema eu acho que maior vai ser a Bia, né Não, nem fale para a Bia Não deixe a Bia ficar sabendo essa história Muito chato Pois é Eu acho que eu vou... Pathy, eu acho que vamos, vamos, eu vou com você Vamos com você Você vai comigo? A gente precisa resolver, ele precisa resolver a situação de uma vez Tá ficando fora do controle isso Pois é, pois é Vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeitinho de chamar ele Para vir aqui no teu quarto Ou lá no quarto dele, não sei E vamos conversar com ele Tá? Acho que ele ainda tá ali embaixo Biel? Gabriel? É a Pathy, abre aqui Ei, eu vim resolver um assunto Oh, que top, cara, que tá teu quarto Tá descolando Tá descolando Mas eu comprei mais Oh, tinha que passar como se fosse uma outra fita adesiva por cima, assim, pra colar bem, né Mas enfim, não é o foco Olha isso, eu comprei mais ontem Caraca, eu vim conversar com você rapidão Porque eu vim resolver um assunto bem sério aqui Sobre? Nada, deixa quieto Enfim, eu vim perguntar rapidão Deu algum B.O. sobre a... Sobre a Madu com a tia dela ou tá tudo de boa? Então, pelo jeito tá de boa, sabe Ela conversou com a tia dela e a tia dela entendeu tudo Ela não vai contar? Ah, mano, pelo jeito não Que bom Que bom, ótimo Tá, foi isso que eu queria saber, então Tá, eu vou resolver o B.O. É que eu tava preocupada, por isso que eu vim falar com você Tá bom? Valeu Valeu Ai, ai João? Oi Tá de boa, pô? Tá de boa O que vocês estão fazendo? Eu tava vendo umas fotos aqui pra... De um carro É... Ah, tá, pra variar, né? Viu? O Gabriel tá te chamando lá em cima pra você ver um negócio no computador Gabriel? É Ele pediu pra você ir lá pra ver um negócio pra ele Ah, dá, me encorga Ah, mas ele sabe mais que eu de computador É, mas não, mas a mãe também te chamou pra ver um negócio pra ela ali Ah, tá Tá? Vem aqui um pouquinho Eu já volto, tá? Que Deus Calma, eu vou chamar a mãe, espera aí Oi Mãe, o João tá ali no quarto, vem aqui falar comigo Tô até tremendo Deixa eu descer o joaquinho aqui Pra não cair pra cá Tá João Oi É o seguinte Você não sabe quem foi na minha casa Eu acho que eu tô imaginando quem A tua ex foi lá, João João O que que tá acontecendo? João, esse filho é teu? Não é meu Como é que você tem certeza? A menina tá dizendo que é, João Não é meu Não tem como ser meu Ela é louca Ela é louca Mas mãe, ela tá gritando pros quatro ventos que o filho é dele Ela foi lá atrás de você na minha casa esses dias Beleza Falou pra mim, pra mim falar com você Sobre que era pra você assumir a paternidade e tal Beleza, ok Só que agora, ela me ligou hoje Perguntando se eu já tinha falado Eu falei que não Que não queria me meter, não sei o que lá Ela falou que semana que vem ela vai na justiça E vai te acionar na justiça Aí você vai ter um pipinão Porque você vai ter que gastar com o advogado Aí tem essa criança envolvida, João Por que você não resolve isso de uma vez? Você tá enrolando Eu que eu marquei Mãe, eu marquei, mãe Eu marquei Mas o médico que ia fazer o nosso exame Pegou covid Não pôde fazer E aí eu não fui Mas você sabe que essa menina tá dizendo que você tá enrolando Porque não quer assumir a criança Não, não é isso É só porque É, não O que vocês estão fazendo aqui, escondido? Oi Não, Bia A gente não tá escondido, não A gente só tá conversando Conversando em família É Coisa nossa É Eu sei que você é da família Mas eu quis dizer Mãe e irmão É É É Bia Eu só queria saber Calma, fecha a porta pro pessoal não escutar Olha Eu tô com medo, tá? Eu tô com medo Eu sei que Talvez Eu Não sei Eu tô com medo desse filho ser meu, entende? E aí eu sei que se o filho for meu, acabou nosso relacionamento Eu sei disso É, João Mas é que você tem que ver isso logo Porque você tá enrolando É, João Eu sei que Você precisa resolver de uma vez Porque se for dele, ele precisa de uma vez Aham Tirar essa dúvida Porque a menina tá gritando Bia, ela Você não sabe Ela foi na minha casa semana passada Na sua casa? Na minha casa Mas o que você tem a ver com isso? Eu também Eu não sei Eu sei Mas ela foi lá na minha casa E hoje ela me ligou Dizendo que o seu João não assumiu a criança Ela vai acionar a justiça semana que vem Então o João tá com o pepino E ele só tá enrolando Ele precisa resolver isso logo Meu, mas nada a ver essa menina aí Ela quer Ela quer mesmo que o filho seja seu Esse é o pior Tipo, ela não Saiu com nenhum outro cara Dovido Ela tá Ela jurou pra mim que o filho é dele Ela falou que Falou assim, tipo Eu vou fazer o DNA E o filho Tipo, ela até me cobrou Ela até me cobrou De eu não estar convivendo com a criança Falou que tava chateada comigo Porque eu não tô indo ver meu sobrinho E João Tipo assim, Bia Desculpa Mas se essa criança for meu sobrinho mesmo Eu quero conviver com ele Sim, com certeza É o mínimo, né gente Se for seu filho Você vai ter que cuidar Se for seu sobrinho Você vai ter que cuidar Pois é Igual a avó também Vai ter que estar presente, gente É normal Só que essa menina Só que essa menina Tipo, você tem que resolver Porque ela tá querendo já fazer um fervo Vai que ela vai na internet Te expõe Quer falar alguma coisa Que não é verdade Alguma coisa Tá, mas pra mim isso aí Ela indo lá na sua casa Tudo Ela não quer só a paternidade dele Ela quer entrar pra família Isso sim Não, Bia Nada a ver Ela quer voltar com você Então desfaz isso logo Entendeu Faz o exame de DNA Resolve essa semana Porque ela disse Que se você não resolver Ela vai na justiça Essa semana Tá, eu vou entrar Você tem que falar com a Bia antes Tá Bia, espera Ai, gente Isso ainda vai dar muito Pequeno Vai dar muito Tchau Tchau Tchau